Música Ministério Saúde assina acordo ao Governo Austrália, rode apoio Bolsa Estudo Bamedico, Sira. Ministra Saúde, ele é do 3º de Amaral, quarta ane, assina acordo ao Governo Austrália, apoio Bolsa Estudo Bamedico, Sira, rode acelutão conhecimento especializado e a área saúde nhanh e a Universidade Nacional de Timor-Lorçá. Nós temos o programa preparativo para a área de especialização, mas nós precisamos de discussão com a cliente, e o Ministério do Ensino Superior, nós temos o IONTEL e o INSPT-Li, e o tratamento é para a área de especialização, quando, depois de que o Timor-Lorçá se remata, o curso é valida, o diploma é feito, mas o Sira se retém. Esse processo é recrutado para a área de especialização, e o Sira se for em fazer livre, a área de gestão, a área de clínica, o Rua-Rua-N-Ru, para que o Sira se remata, o curso é o serviço, o cuidado de saúde primário, e o centro de saúde, o Sira-Ru. O programa Né se oferece, bem-mã em Rua-Rua-Sin-Lima, a duração, o curso TINAN-Rua, o NB-SR está na apoia, o governo Austrália, o Rússia em Embaixada, e o Timor-Leste. Júnico Vicente, Dilma Suzeite, Giamen.